A situação do país não está fácil. A inflação é a mais alta dos últimos anos e muitas pessoas perderam emprego, outras vivem apreensivas com o que pode acontecer. Mas há quem diga, o segredo é não se acomodar e se aparecer dificuldade, vale a criatividade para tentar sair do sufoco. Por isso, a gente começa o Jornal da Tribuna desse sábado com uma reportagem para inspirar. A história é sobre a Daniele, uma moradora lá de Itanhaém. A criatividade, um mini cenário, o algo a mais para chamar a atenção do público. Pronto. Está aí um jeito diferente e doce de ganhar dinheiro. Olha que lindos, mãe. Nossa, você que faz? Eu que faço. É feito artesanalmente com chocolate belga. Brigadeiro e bicicleta. Uma combinação que nos leva de volta à infância. A mistura Retro vem chamando a atenção pelas ruas de Itanhaém. Foi o jeito simples e econômico encontrado por Daniele para entrar no mercado como microempreendedora. A ideia partiu da moda dos food trucks, muito comuns nos Estados Unidos e que de uns tempos para cá vem conquistando os brasileiros. A paixão pelo doce, pelo brigadeiro e pesquisas. A gente queria montar um food truck, o investimento era muito alto. Aí a gente adaptou e fez a food bike. A moça simpática trabalha caráter. O vestido de bolinha também é coisa dos velhos tempos. A moça simpática trabalha caráter.